Caminhos Traçados O tempo te trouxe pra mim Estou frente a frente Encantada com seu jeito de olhar Foi tão de repente Aprendi a fórmula de te amar Eu sinto que é amor Sentimento tão bonito e sincero Eu sinto que é amor Vem meu anjo, você é tudo que eu quero É tudo que eu quero Estou frente a frente Encantada com seu jeito de olhar Foi tão de repente Aprendi a fórmula de te amar Eu sinto que é amor Sentimento tão bonito e sincero Eu sinto que é amor Vem meu anjo, você é tudo que eu quero Eu sinto que é amor Sentimento tão bonito e sincero Eu sinto que é amor Vem meu anjo, você é tudo que eu quero É tudo que eu quero Eu sinto que é amor Eu sinto que é amor Eu sinto que é amor